Oi gente, tudo bom? Hoje é a resenha da Van Gogh. Eu tava olhando os meus estojos, tava vendo quais tintas ainda que eu não tinha feito resenha de aquarela aqui pelo canal. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz uma resenha da Van Gogh, mas tinha pouca tinta ainda. E aí com o tempo eu fui comprando mais bisnagas da Van Gogh pra preencher as cores que me acabavam no meu estojo. E aí eu lembrei, eu falei, eu não lembro de ter feito uma resenha super completa da Van Gogh aqui no canal, então cá estamos. Lembrando que se você quiser me apoiar financeiramente para que eu consiga comprar mais aquarelas pra gente poder fazer resenha aqui no canal, tem o linkzinho aí embaixo do vídeo, onde você pode doar o valor que você quiser. E também tem o link da minha plataforma roxinha, onde eu faço as lives ao vivo pintando aquarela. E você pode tirar dúvidas comigo sobre papel, tinta, pincel, sobre curso ou sobre qualquer outra questão. Eu tô sempre lá pela roxinha fazendo live, trabalhando, aquarelando, desenhando. Então o link tá sempre aí embaixo do vídeo, tá bom? Lá você também pode me apoiar com os bits, que é a moedinha da plataforma, você pode dar sub pra você ter acesso mais especial lá pela plataforma da roxinha e muitas outras coisinhas. Então dê uma olhada lá no site pra poder conhecer a plataforma, tá bom? Eu separei essas nove cores aqui, eu tenho já todas essas cores aqui no meu estojo, então eu vou tirar direto aqui das pastilhas, porque sempre quando uma cor acaba, eu preencho lá no meu estojo, inclusive eu sujei meu dedo. Eu separei aqui alguns pedacinhos de papel pra gente poder testar as nossas aquarelas, fazer aqueles testezinhos que eu sempre faço aqui durante as resenhas. Tá bom? Tem aqui então o azul cerulho da Van Gogh, tem aqui os maisinhos que fala sobre a permanência da cor, o número da cor, tem 10ml, a que fala sobre o pigmento, qual é os pigmentos que tem na composição dela. A outra cor que eu tenho é o azul ultramarino, tá super amassadinha já, eu uso pra caramba essa cor. Eu tenho o amarelo light, o amarelo mais clarinho, que poderia ser o amarelo cadmium, o amarelo principal aqui da Van Gogh. Inclusive eu já falei dessas cores nesse vídeo aqui, pra quem não conhece, onde eu indico as cinco cores principais pra quem quer começar na aquarela. Esse aqui é o Viridian, na câmera não aparece muito o tom desse verde. Eu também tenho o Hall Amber, que ele é um amarronzado, meio acinzentado. Eu até que uso ele ok, não tanto, mas uso bastante. O famoso Penis Grey, que é um cinza meio azulado, meio esverdeado, que eu sempre indico sobre ele aqui no canal. O nosso amarelo médium, médium na verdade, né? Eles chamam na Van Gogh de azul e yellow medium. Até que eu uso mais ou menos bem. O azul da Prússia, eu amo essa cor, ele parece tipo uma cor de jeans, bem azulado pra quem quiser imaginar, conhecer essa cor. E o nosso verde permanente, que é uma das cores que eu tenho faz 500 anos e até agora não acabou, porque eu coloquei boa parte da bisnaguinha numa pastilha bem grande. Que é aquela pastilha inteiriça, que ela é duas da metadezinha, da pequenininha, da menorzinha. Então eu tenho praticamente nove cores aqui. E a gente vai resenhar essas cores que eu tenho aqui nas bisnagas e nas pastilhas do meu estojinho de aquarela. Se vocês tiverem sugestões do que eu posso aquarelar com essas cores pra... Ops, caiu. Pra continuar fazendo uma análise aqui da Van Gogh, deixa aí nos comentários, por favor, que eu vou juntando as sugestões de vocês pra gente ir desenhando, seja lá na roxinha ou seja aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Eu dei uma leve escurecida aqui na luz, justamente pra ficar mais fácil de ver. A minha água pura tá aqui. E eu deixei todas as aquarelas aqui nessa hora pra eu poder ir encontrando mais fácil aqui pelo meu estojo. Que eu já coloquei, né, as pastilhas e tudo mais. E aí fica mais fácil pra eu me localizar. Eu vou então borrifar a água no meu estojo pra ir umedecendo todas as aquarelas das pastilhas. Pra poder ficar mais fácil de tirar a tinta. Eu vou então pegar o nosso amarelo clarinho. Puxar a tinta. Tô fazendo esse teste num papel universitário, um mix médio. Vou puxar agora o amarelo médio. Ele é um amarelo mais quase, ó, querendo ser algo tipo amarelo gema. Bem vibrante, bem gostoso. O verde permanente, que é o nosso verdinho quase limão aqui. Como são muitas cores eu tenho pouco papel, eu vou tentar fazer com que todas caibam aqui. O verdinho virídia. Que em algumas outras aquarelas de marcas diferentes, chama-se Sap Green. É um verde que eu costumo usar bastante nos meus estudos. Mas por conta de fabricantes diferentes, às vezes o nome da cor muda. O nosso azul cerúleo, o famoso, ele tem uma cara de guachizão, porque ele é bem opaco. Ele tem bastante branco na composição dele. O nosso ultramar. É uma cor mais transparente, mais pura. Que foi, inclusive, uma das cores que eu recomendei pra quem quer começar com a aquarela de linha estudantil. Naquele vídeo lá que eu mencionei anteriormente. Vou deixar o link embaixo do vídeo também. É o azul da Prússia. Que eu chamo brincando e que parece uma calça jeans, porque é o mesmo tom. Eu amo essa cor, é linda demais. Não sei lidar. O How Omber, que é um marrom acinzentado, cor de rato. Daqueles ratos bem escuros. E o famoso Penis Grey, que é o acinzentado, meio azulado, meio esverdeado, que eu vou fazer aqui embaixo. A gente usa muito essa cor. No começo eu detestava ela, falava, ai, não vou usar isso aqui nunca. Mas quando eu vi, quando eu comecei a estudar aquarelas a fundo, é realmente uma cor que você literalmente usa em tudo. Beleza. Agora eu vou deixar essa galera toda aqui secando. E a gente vai pra próxima parte. Eu vou então aqui pegar água. E espalhar aqui no papel. Pra gente fazer o teste da expansão com essas cores da Van Gogh. Pedacinho aqui. Arruma oval. Colocar o amarelo. Não expandiu tanto. O amarelo médio. Expandiu relativamente bem. Nosso verde permanente. E o sap. O verde, no meu caso. Enquanto eles estão molhados, eles são bem vibrantes. A gente tem que ver como é que eles vão ser secos. Porque as vezes apaga. Azul pra mar. Faz umas camifurpações bonitas. Azul da Prússia. Ai, eu não consigo ler dessa cor. É muito linda. Boa parte das cores faz um caminhozinho ramificado. O Hal Umber. O Hal Umber tem uma expansão bem potente. E o Pen's Gray. Também bem forte. Vou deixar essa galerinha secando aqui no canto. E a gente vai pra próxima. Eu aproveitei. Troquei a água. Nesse rascunho aqui. Eu vou fazer aquele teste. Com a caneta de nanquim. Pra ver qual tinta aqui no caso. É mais opaca. Qual que é transparente. Minha caneta tá secando. Que triste. E aí, essa linha preta aqui. Eu vou deixar secando. Aqui em cima eu já vou fazer. Aqueles quadrados. Pra já deixar esse cano. E a gente vai fazer uns próximos. Eu vou usar então o Pen's Gray. Nesse caso aqui eu preciso dar uma leve. Dissolvida nele. Pra não colocar tão puro. Esse aqui é um pedacinho de mão oval. Deixar ele secando. Tirar um pouco do excesso aqui. Deixar esse aqui secando. E vou fazer os próximos. Agora esse papel aqui. É um mix média. É o canção universitário. Que tem aquela textura ali estradinha. Primeiro quadradinho feito. Vou para o azul da Prússia. Agora eu vou para o ultramar. O pulque você olheu. Enquanto assim eu vou fazer essa pillagem. Vou deixar esse aqui secando aqui no cantinho, virídia, inclusive eu preciso colocar mais aquele aqui no pano que está acabando. O verde permanente, também é uma cor bem opaca. Logo que você bate o olho, você já sabe mais ou menos a composição desse tom de verde. O nosso amarelo, médio. Eu fiz umas marcações aqui em lápis antes, justamente para poder ver se todos os testes iam caber aqui nesse retalho de papel. E o nosso amarelo, clarinho. Vou deixar essa galerinha secando para a gente conseguir fazer a segunda camada. Eu vou então fazer aqui, já que já secou, o pênis ruim está quase secando, depois eu vou vir para cá de novo para fazer a segunda camada. Então vamos lá, amarelo médio, amarelo clarinho, esse aqui é o amarelo assim, esse amarelo, é o coração, o verde permanente, o virídia, o cerulho, o tramar, o trúcio, ai colina, que ódio. E o nosso pênis. E o nosso pênis. E o nosso pênis. E o nosso pênis assim. 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 E lembrando que tem que puxar com água pura. Amarelo vou puxar para cá para não esbarrar com outra, vou aproveitar e fazer o pênis grape porque aqui em cima ele já secou, e aí eu vou trocar a água e esperar secar o resto dos quadradinhos Pessoal voltei com as nossas aquarelas sequinhas e a moto passou no fundo, oh moto, obrigada, o degradê do pênis grape, os nossos tons de azuis o how amber, os tons de verbo amarelo eu amo muito Van Gogh porque ele faz uns degradê tão sutilzinho, tão simpático, tão degradê eu gosto bastante da Van Gogh por causa disso, ele não fica tão marcado, tipo começo, meio e fim fica suave, eu gosto bastante disso aí aqui a nossa expansãozinha da senhora Van Gogh depois da expansão ele continuou vibrante tem esses rastrozinhos nessa partezinha mais ramificada da bordinha deles quando expande, é lindo, continua vibrante, gosto bastante os nossos testes aqui na linha preta para ver quem é opaco e quem não é boa parte aqui da galera de cima é bastante opaco principalmente o verde que cobriu super o nosso risquinho preto os tons amarelados o médio e o mais clarinho o verde tem pouca coisa mas ele é bem transparentezão o cerulho para variar mesmo que ele já tem uma cara de guachezão meio opaco porque fazer o tom desse azul mais clarinho vai ter um branco na composição o ultramarino é super transparente nem cobre tanto a linha preta o azul da Prússia é super transparente também eu amo demais essa cor o Haomber ele é opacozão mesmo e o Penis Grey ele é opaco aqui bem quando ele tá bem puro concentrado quando você puxa ele já é mais transparente mas mesmo assim eu gosto bastante e é uma das marcas de tinta que eu sempre recomendo para a galera que quer começar a usar aquarela para aprender a questão de transparência e os fundamentos da aquarela aqui o Penis Grey nos nossos quadradinhos retângulos sobrepostos dá para ver que ele é transparente você consegue enxergar o primeiro quadrado ao mesmo tempo que você vê o segundo o terceiro junto você vê a adição desses dois e tudo mais e aqui os nossos outros quadradinhos a sépia, a sépia não o Haomber é mais ou menos ainda enxerga debaixo mas não tanto ele é tipo um semi opaco semi transparente o nosso Prussian Blue azul da Prússia você enxerga ainda um pouco aqui né esse quadrado aqui de cima é transparência você vê até a segunda camada mas depois a terceira em cima você já não enxerga tanto o nosso azul ultramar você enxerga completamente as três camadas separadas tanto com as juntas e o nosso Cerule é a mesma coisa mas mesmo assim ele tem um acabamento mais opaco e por último o Viridia é o nosso verdinho é a mesma coisa do azul Cerule mais ou menos você enxerga as três separadas mas fica meio confusinho ali mais ou menos na segunda camada na terceira quase o verde vira uma meleca só porque ele é completamente opaco então ele se perdeu ali não tem tanta transparência o nosso amarelo intermediário médio você enxerga as três camadas separadas como também a adição delas e o nosso amarelinho mais claro você enxerga mais ou menos a transparência de cada camada você enxerga o limite dela aqui o outro aqui e o outro aqui mas também está ela um pouquinho mais opaco então é isso gente espero que vocês tenham gostado gostado da nossa resenha aqui da querida Van Gogh eu gosto bastante dessa aquarela vários vídeos que já apareceu Van Gogh eu já falei isso aqui várias vezes se vocês quiserem material para quem está começando a aquarela deem uma olhada pelo YouTube provavelmente vou deixar uma playlist aqui embaixo do vídeo então olhem aí embaixo nos vídeos complementares não se esqueça de me seguir aqui no YouTube se inscreva aqui pelo logotipo que fica aqui no canto deixa seus comentários respeitáveis aí embaixo me segue nas redes sociais me segue na roxinha para assistir as minhas lives e novamente se vocês quiserem fazer um apoio em relação a me ajudar a conseguir mais aquarelas para a gente resenha aqui para o canal eu vou agradecer super coraçãozinho para vocês tá bom? então é isso, tchauzinho! e aí